E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Bom, galera, fugimos do vilão no episódio passado, Coryphils, e viemos parar aqui na fortaleza, né? Em Skyhold. Vamos tá falando com todos os companions aqui sobre o que aconteceu. Vamos falar com o Sola, só que antes tem um bilhete aqui. Pedido de recurso sobre o imaterial, sobre o seu pedido. Como parceira ilúcia da Inquisição, a Dama Montilier garantiu que nossos contatos respondessem rapidamente. Os poucos títulos à mão acompanham essa carta e os restantes estão a caminho das bibliotecas de Valroyol e seus arredores. Arquivista Penon. Imaterial e Mistérios dos Espíritos, do irmão Ferdinand Genitivity. Ah, Genitivity, é. Observações de um encantador anônimo, a graça profana. Desconhecido sobre cordas prateadas, do primeiro encantador Irving. Ah, do Irving do primeiro jogo. Fracasso da Sabedoria, o Mago Restrito, coleção da primeira encantadora Heron. Ah, traduções das escavações El Ilan. Coleção de Genitivity de novo. Ah, jornadas tevinterianas internas do Arco Antivius. Ah, Nosso Coração Olesiano, Irmã Laudini. Falado para outro, uma tradução da Dama Guin. Sobre o Lírio, Memória de um Templário de Cetreus. Mito do Elixiano e Verdades Contrárias. Coletadas, coleção da Irmã Petrine. Nossa, é muito livro, cara. Ah, mais duas páginas. O Solas está fazendo uma baita de uma pesquisa, né? Eu vou... Tem como subir aqui? Tem mais um pergaminho para pegar ali. Esse episódio vai ser cheio de diálogos. Então, se preparem aí. A rotunda e o afresco. Irmã Leliana. Assim como solicitado, fiz uma análise completa do afresco que decora a rotunda. Primeiro, tentei esclarecer seu objetivo com o Messer Solas. Perdoe-me, eu sei que ele não tem título dentro da estrutura da Inquisição. Mas quanto mais eu aprendo com a experiência dele, mais estranho é não usar um título de honra formal. Sobre o mural, tudo que o Messer dizia era a fortaleza do céu é seu forte. Falando do Inquisidor, é claro. Essas são as suas ações. É claro que ele está certo. O assunto de cada aquisição é evidente. Quanto ao meio e método, é um afresco élfico, com pigmento e gesso, e é grandioso. Eu raramente tenho o privilégio de observar a tamanha habilidade quando é aplicada. Ele é certamente considerado, com períodos longos de estudo, antes de a imagem surgir, de ótima qualidade. O afresco fala de como eu imagino que os elfos enxergam o mundo e a natureza, calculada do seu passado. E eu esperaria tal competência do Messer, considerando seus anos de estudo. Mas ainda é um trabalho incrível, que demonstra uma arte com poucos praticantes vivos, mesmo entre os delixianos. Ah, que vista, Bannon. Então, ele está falando do desenho dessa parada aqui? Como assim? Está falando do quê? Esse tal de afresco. Vamos lá, Solas. Me fale sobre Corypheus. Ahn... Vou pedir pra eles também. Caramba, ele não gostou muito, não. Fale-me sobre o orbe. Ahn... O orbe é élfico. É, os elfos e os archdemons não tem nada a ver mesmo, não. Caramba! Caramba! Ele está certo. É, ele não falou muita coisa que a gente já não soubesse. Cara, esse lugar é novo. A gente tem que explorar esse lugar. Ahn... Relisma. É um pessoal aqui que eu salvei, né? Ahn... O véu. Ah, eu já sei... Eu já sei o que eu preciso sobre o véu, né? Ahn... E aí? Dorian. Brilhante, não é isso? Um momento, você está tentando restaurar ordem em um mundo que se tornou louco. Isso deve ser suficiente para alguém que se tornou, não é? Então, de qualquer lugar, um archdemon aparece e te põe na cabeça. O que? Você pensou que isso seria fácil? Não, eu só esperava que você não destruir a nossa cidade como um anthill. Desculpa, mas os archdemons gostam de destruir, sabe? Não pode ser ajudado. Estou falando muito rápido para você? Ahn... Olha... Olha... Você não precisa se preocupar sobre mim. Eu posso continuar. Sim, eu percebi isso. Você agora? Certamente. Se você fosse um jovem jovem, você já estaria morto. Eu sempre pensava que o velho atrás da Venatoria era um Magister. Mas isso... É algo mais diferente. Em Tevinter, eles dizem que a Chantry's Tales of Magisters starting the Blight são apenas isso. Tales. Mas aqui nós estamos. Um dos grandes Magisters... Um Darkspawn. Caramba, mano! Ahn... Eles... Em Tevinter, eles falam que é Igreja-Mente? Será que Darkspawn sempre existiram? Ahn... Ele pode estar mentindo? Nós só sabemos o que o Corypheus pensa ser. Você não é responsável. Você não fez nada. Esses homens fizeram. Há mil anos. É verdade. É verdade. Só que um deles está na frente e caminhando agora. Não é para mencionar que eu tenho um idiota countryman que iria seguindo ele para o caminho de novo. Eu não tenho a intenção de deixar o Corypheus vencer. Não sem alguém de Tevinter standing contra ele. É legal se você ajudasse a impedir o Alexius. Mas isso não é como as coisas foram. Então seja. Caramba! Se é tudo o mesmo para você, eu gostaria de ficar e ajudar a Inquisição. Ele não curtiu eu ter ajudado os Templares a enfrentar seu próprio povo. Eu não vou falar que ele pode ser um espião. Será que ele não vai gostar? Caramba! Você é bem-vindo aqui. Não preciso da gratidão deles. Isso não é por isso que eu estou fazendo isso. Eu sabia que havia algo de inteligência sobre você. Tudo que eu sei é isso. Corypheus precisa ser parado. Os homens como ele arruinaram a minha casa. Eu não vou estar aqui e deixando ele arruinar o mundo. Caramba! Oh, e... Parabéns sobre essa coisa de levar a Inquisição, por exemplo. Ah, novas missões? Ah, eu recrutei todos os Companions. O jogo... O jogo falou que eu liberei todo mundo. Ah, tolice do general não xeritã... O que que seria isso? Eu vou ler porque é pequeno. Ah, quatro. E assim a vitória foi absoluta e general não xeritã foi aplaudida. Ah, entusiasmaticamente, então repleta de respeito e admiração. Não xeritã removeu a máscara com orgulho para revelar seu verdadeiro nome. Pois não tinha eles aceitado ela? Não tinham eles prosperado com sua liderança? Não tinham eles virado companheiros apesar de seus postos, máscaras e bobagens e protocolo? E a resposta foi imediata e desconcertante, pois eles não tinham. E rapidamente ela foi expulsa às pressas entre gritos impostora, espiã e outros termos que ela não conhecia, pois ela ainda não conhecia Orlé. Caramba! Os Orlésianos parecem brasileiros. Mesa de pesquisa. E você, mulher? Pera. Ah, você substitui o Minev? Ah tá, a Minev tá viva. Eu pensei que a Minev tava morta. Ela é uma tranquila? Ah. Sim, eu sou tranquila. Isso foi necessário, por causa da natureza que tornando a magia um endereço perigoso. Eu me lembro que isso foi um momento difícil, mas eu não consigo lembrar porquê. Minhas habilidades são bem usadas na minha posição atual. O que é a sua avaliação? Não é óptima, apesar das facilidades. O Skyehold deveria ser melhorado. Ou a nossa... Ah. Sim. Ok, Relisma. Seja bem-vindo à Inquisição. Ah. Olha quem tá aqui. Olha, mano. Os corvos da Leliana? Sobre a condição dos seus protegidos. Ah. Querida Leliana, você ficará feliz em saber que seus amigos estão muito bem. Lindinho II ainda está infeliz com seu plano de refeições e sempre tenta entrar na despensa. Tive que mandar instalar uma tranca e agora ele choraminga constantemente. Os dois pequeninos ainda dão trabalho, mas tenho boas notícias. Consegui fazer com que Paulette parasse de fazer suas necessidades no tapete de seda que Justinha lhe deu. Feliciene, que mora duas casas para baixo, vem nos visitar quase todos os dias para brincar com os nugs. Ela é encantadora e o Lindinho II gosta dela. Suspeito que seja porque ela dá a ele doces da loja do seu pai. No entanto, tentei pedir para sua governanta impedi-la de visitar. Pois alguém tentou se infiltrar aqui há duas noites atrás. Um agente de um dos Blanchards tentando desvendar algum dos segredos da Roshinol. Eu o neutralizei e interroguei. Sua habilidade de resistir ao interrogatório foi deplorável. Alguém precisa falar com os Blanchards sobre os seus espiões. Bastou eu colocar o Lindinho II em seu rosto e dizer que eu não tinha alimento alimentado nesse dia. Seu bichinho desempenhou o papel dele maravilhosamente. Recebi suas ordens e partirei rumo a Ferelden o mais rápido possível. Pedi para Garder tomar conta dos nugs por mim. Pardal. Como assim? Leliana tem uma rede de espionagem só pra ela? Legal. Ih, morreu gente. Você tem que culpar a mim por isso. Nós todos vimos quem nos atacou. Nós sabemos exatamente quem nos culpar. Eu me perguntei se eu poderia ter feito algo diferente. Quando a primeira de minhas guardas foi perdida, eu levou os restos atrás, esperando mais informações. Se eles ficaram no campo, eles poderiam nos mais tempo. Eu estava medo de perder os meus agentes. Olha, nós poderíamos ter perdido os dois. Tecnicamente ela tá certa, não tá? Mas eu não concordo. Rapaz, eu dei uma lição de moral na Leliana, cara. Ah, quem é Calpérnia? Essa mulher, eu não sei quem é. Boa ideia. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Um, ok. Rapaz! Estamos liberando umas missões. Não tem mais nada, não? Não. Hum... Eu já conversei com tudo que tinha que conversar. Eu já conversei tudo que tinha que conversar com ela aqui, né? Agora falta falar com os outros... Opa, tem um pergaminho aqui. Hum... Boa hora para fechar uma fronteira... Nossa, peraí! Peraí! As notícias são terríveis. Há rumores que todos os irmãos e irmãs Guardiões e Ferelden morreram. Sem os Guardiões Cinzentos, a Podridão tomará Ferelden. Então, sem dúvida, ela e as fronteiras... Sem dúvida, ela se espalhará. Chegará ao norte de Nevarra e as fronteiras. Chegará ao oeste e o líder será um aquedemônio. E em seu rastro seguirão milhares e milhares de criaturas sombrias. Precisamos estar preparados para enfrentar o iminente esquecimento. Muito se pergunta por que estamos aqui quando tais ameaças se concentram ao leste. O problema não é novidade para nós. Política? Dizer que Ferelden e Orlé têm estado em conflito é um eufemismo. Esses dois são como cão e gato. Nós, Guardiões, somos orlesianos apenas o nome. Mas parece que isso não tem importância para os líderes fereutanos. Dizem que o rei de Ferelden está morto. E seu sucessor, Logain Maktir, decretou que nenhum guardião poria os pés do país. Maktir, um herói nacional que ajudou a expulsar as forças orlesianas invasoras de Ferelden. Parece que também tem contenda com nossa ordem. Talvez duvide de nossas habilidades. Talvez seja mais tolo do que os livros de história. Dirão que ele é. É por isso que devemos esperar. Mesmo que Ferelden dê de bom grado as boas-vindas a seu destino. Discurso do Guardião Condestável. Blackwall de Sheving e seus recrutas. Caramba! A crítica do Blackwall ao Logain foi bem... Foi bem pesada. Um bilhete, blá, blá, blá. Barão, depenada, não sei o que. Tesselão, missão, caguei. Isso aqui eu não estou a fim de ler, não. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na fortaleza. Ih, não dá para passar aqui, não. Ok, dá para teleportar. Eu conversei com todo mundo aqui dentro. Aqui tem uma cripta. Vamos vir aqui para baixo? Viajar, não tem como. Ih, não tem como. Não tem como, cara. Eu vou ter que... Vamos descer. Dá para pular aqui? Ah lá, não perdi vida, não. Não. Naquele diálogo com o Dorian, ele parecia bem nervoso, não parecia? A impressão que deu era de que ele estava nervoso. Lustre caído. Lustre de ferro com o elemento dos anões. É um lustre bem resistente. Aparentemente. Aqui tem uma... Um fast travel. Beleza. Acho que a gente desbloqueou ele. Olha o trono. Cripta. O que eles fizeram aqui? O que eu posso fazer? Ah, o ferreiro agora fica aqui, é? Tudo num lugar só. Ah, a cripta. Será difícil para ser claro. É possível adicionar... Ah, tá. O pessoal falando do equipamento e tudo que vai colocar aqui. Ok. Um depósito para guardar item, é? Hum... Mais livro! Eu não vou ler isso aqui, não. Ah, livro do Varric. Não vou ler, não. Caguei. Tô com preguiça. Pintar armadura. Olha só! Apareceu umas coisas aqui que não existiam antes. Envios especiais. Cajado do dragão. Arco do dragão. Adaga do dragão. Pera aí. Isso são armas... Lâmina de co... Ué, cadê a daga do dragão? Ah, são planos adquiridos. Ok. E aí? E aí, Harriet? Uhum. Leve o tempo que quiser. Uhum. Leve o tempo que quiser. Mas nós não tínhamos um nome. Você é a surpresa, não é ele. Trouxe alguma coisa do refúgio? Nós estivemos em um momento. Mas você entrou no seu antigo lugar. Você salvou alguma coisa? A família Amma? É tão estúpida como as suas mãos. É bom estar de volta ao trabalho. Caramba. Ele... Ele sobreviveu, né? Ok. Nossa fortaleza tá de bom tamanho aqui, né? Uhum. Uhum. Personalização da base. Estandarte. Opa! Uhum. Inquisição. Círculo dos magos. Templário. Não. Estandarte dos anões. Pronto. Uhum. Cama. Olha isso, cara. Eu tenho cama. Maluco. Cortinas. Não. Depois eu vejo isso, cara. Deixa eu trocar só umas paradas aqui pra anões, né? Ah, o trono muda também. Legal. Janelas. Inquisição. Pronto. Beleza. Aqui era só pra aprender a decorar o lugar. Ok. Cadê meu alquimista? Não tem mais um alquimista pra aprimorar poção e fazer as coisas? Eu não tenho mais um personagem que eu chego e eu converso e aprimoro as paradas. Eu só chego e faço. Tônico de pedra, lágrima dos mortos. Aumento o dano. Pronto. Veneno. Vamos vazar aqui. Chega de ficar aqui. Já ficamos tempo suficiente aqui. Maluco. É o seguinte. Eu gostaria de já falar com a Josefine aqui e meio que dar início à quest da história e tudo. Mas vamos lá pra fora, lá pra baixo, né? Conversar com os personagens. Eita, fechado aqui. Nossa, tá tudo quebrado aqui, cara. A gente vai ter que consertar esse lugar. Nossa, que lugar grande. O NPC falou o que eu falei. A ordem foi enviada. Sim, comandor. E aí, Cullen. Send men to scout the area. We need to know what's out there. Yes, sir. Commander. Soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now. Caramba. Ahn. Você nunca para de trabalhar, doido. Ahn. Perdemos quantos em Heaven? Ahn. Perdemos quantos em Heaven? Ahn. A maioria das nossas pessoas fez isso para o Skyhold. Poderia ter sido pior. A morale foi baixa, mas... A melhoria foi muito melhor, desde que você aceitou o papel do Inquisitor. Caramba. Espera ser um bom líder. Todo mundo tem tanta confiança em minha liderança. Eu espero que eu estou pronta. Você não tem que carregar a Inquisição só. Mesmo que isso deve se sentir. Nós precisamos de um líder. E você tem provado você. Ahn. Beleza. Não podemos falhar novamente. Não podemos ter erro esta vez. Eu entendo. Pelo menos sabemos o que devemos enfrentar. Eu vou fazer tudo que eu posso para garantir a segurança das nossas pessoas. Você tem a minha palavra. Caramba. O Cullen está muito diferente dos outros dois jogos. Ahn. Eita, viadagem. Isso é tudo. Ahn. Há algo que eu devo saber? Há algo que eu devo saber? Eu estou feliz de ter os cargos em nosso lado. Mesmo a evidência ao contrário. Ahn. Eu deveria chegar a saber. O que você gostaria de saber? Tudo bem. Tudo bem. Caramba. Ele me deu o livro. O que é isso? O que é isso? Ahn. Ahn. Conte-me sobre a podridão. Ele estava lá no primeiro jogo, né? Será que ele já falou isso? Eu não me lembro. O que aconteceu? O que aconteceu? Alguns que sobrevivem a evidência têm lembranças do tempo. Eu preferiria não falar disso. Veric é de Kirkwall. Veric é de Kirkwall. Eu sabia que ele era amigo com o campeão de Kirkwall. Mas nós falamos mais desde que eu comecei à Inquisição. Principalmente em Veric. Aparentemente eu passei muito tempo com uma expressão séria na minha face. E é ruim para mim. Eu acho que ele já falou isso aqui. Eu acho que ele já falou isso aqui com a gente. Beleza. Ahn. Cadê os outros personagens? Cirurgiã. Quem é você? Você é nova? Não tem mago? Não tem mago? Nós temos... Não temos... No dia. Um dos demais injustos não... Como o resto, eles se tratam ou... Eu tento fazer que o passeio tenha triste. Como você... Não temos muito a ser dito aqui. Olha quanto refugiado, cara. Tá chegando? Ah, esses são os templares treinando. Então, tem uma missão pra gente fazer aqui. Garoto esquecido. Depois que a poeira baixou, Cole simplesmente desapareceu. É difícil acreditar que ele não esteja vagueando em algum lugar da fortaleza. Procure por Cole. Vamos lá. Ei, Lily! Olha, pra mim ele é um espírito. Cole, help me escape the Envy Demon. I already agreed to let him stay. That was before we knew what it was. Honoring deals with demons is a swift path to an early grave. In fact, his nature is not so easily defined. Speak plainly, Solas. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre. Monstrous. But Cole looks like a young man. Could it be possession? No. He has possessed nothing and no one. And yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. Ahn... Falem sobre possessão. Dwarves don't have much cause to learn about demon possession. What do you mean? Yes. Dwarves rarely draw the attention of spirits. Possibly because of your ties to the stone. Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach or through the rifts weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will. Driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. Hmm... Vou falar com ele. I should hear what Cole has to say for himself. Where is he now? He was right... Sumiu. Ah, ele. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. I can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white, pain. Everything burns. I can't. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... Dead. Caramba! Ele... Ele... Ele sentiu a morte de uma pessoa. Feelings their pain. It's louder this close. With so many of them. Would you like to go somewhere more comfortable? Yes. But here is where I can help. Every breath slower. Mais um! Perdemo mais um! Olha! Eu costumava pensar que eu era um espírito. Eu não sabia. Eu fiz erros. Mas eu também fiz amigos. Depois um templar provou que eu não era real. Eu perderei meus amigos. Eu perderei tudo. Eu aprendi como ser mais como eu sou. Isso me fez diferente, mas mais forte. Eu posso sentir mais. Eu posso ajudar. Pique nos ajude. Caramba. Tem uma... Ele vai morrer e quer ajuda. Dê uma chance a ele. Coitado. Caramba. Caramba. Desbloquear. O Cole agora faz parte da Inquisição de verdade. Ele não fazia parte da nossa Inquisição. Tem diálogo Cole. Ele odeia. Quem odeia. Eu gostaria de falar sobre o que aconteceu com você antes de nos conhecermos. Antes de você, o Rhys era meu amigo. Ele me mostrou que eu estava errado para matar os magos. Eu pensava que eu estava ajudando eles. Então ele e a Evangeline foram para Adamant, e eu fui com eles. Eu estava preocupado que a Evangeline iria mal a Rhys. Nós descobrimos coisas perigosas. Eu estava preocupado com o Seeker Lambert. E ele estava preocupado com os magos. Ele começou a rebelião. O Seeker Lambert me disse o que eu era. O Rhys não podia me olhar. Eu passei até que eu encontrei mais templários. É tudo isso. Caramba. Ahn... Você matou magos? O que você disse quando você disse que matou os magos? Alguns dos magos do Espire queriam morrer. Muito triste. Muito medo. Muito muito. Eu não sabia o que eu era. Um espírito, eu pensava. Fadindo no mistério. Quando eu vim para eles, eles poderiam me ver. Eu usava o chão para solá-los. Quando o Rhys descobriu, ele me fez parar. Me fez entender. Havia outras formas para ajudar. Eu não sabia. Ahn... Você os libertou. Caramba. O que? Fale do Lambert. Você disse que o Seeker Lambert te disse o que você era. Eu estou escondendo o Rhys de ele. Mas ele chanta as palavras e se vê. Eu não vou deixar você descer, Rhys. Minha nariz explodiu. Um fogo de sangue. O que nós encontramos no Adamant fez ele angry. Nós fomos a primeira roca rolando no topo de uma montanha. Ele tinha que nos parar. Ele matou tantos. Ele não me importava. Caldo. Corrupto. Então eu vim e o matou. Ele fala de um jeito que às vezes é difícil de entender. Se você odia o Seeker Lambert, por que ir para o Seeker Fortress? Porque ele era certo. Eu era um demônio. Eu vi demônios no Adamant. Eles colocaram pessoas no escuro. Eu não queria ser assim. Eu ouvi os cantos dos templários de Val Royo. E segui-los. Se eu esqueci. Faltou. 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 Alguns queriam liberdade, alguma paz, alguma guerra Alguns queriam tudo parar A Evangeline era um templar Mas ela ajudou a Reese a ajudar os outros Ela sete-os livres A Adriane era uma mage Mas ela matou os mages para forçar a luta Ela queria sangue Reese só queria ajudar Para parar as pessoas amando Talvez isso é por isso que ele me viu Hum Reese era seu amigo? O que você pode me dizer sobre Reese? Ele era uma mage Ele me viu quando a gente não conseguiu E ele me lembrou Ele me ajudou E eu assisti sobre ele Eu me preocupava que a Evangeline iria mal Ela era um templar Mas ela não gostou de mal Quando eu deixei Ela permaneceu Agora ela assiste sobre ele Eles deveriam estar com os rebeiros Talvez eles sejam juntos Caramba Eu poderia encontrá-los Caramba Eu poderia encontrá-los Ele viu um monstro Deixe-o esquecer O que você pode me dizer sobre isso, Adam e Defor? É tudo Cheio de tristeza e dor O velo é lento Nós encontramos um demônio ali Ele tocou um homem e o fez real de novo Nossa Interessante essa missão do Cole E a gente ganhou duas missões Localizar Reese e Evangeline Dois amigos Caramba Eu gostei desse diálogo Vivian Blackwall Sarah Será que seria uma boa hora Para explorar outro lugar? Deixa eu ver aqui Para cá parece que não tem Vamos vir para esse lado aqui? Eu vou estar explorando tudo isso aqui nesse episódio, tá galera? É melhor assim Ah, não dá para passar para cá não O jogo não deixa Vamos pegar a escada e ir para o outro lado Dar uma olhada ali O que tem aqui dentro? Ah, não tem nada aqui não? Aqui é o que? Ah, aqui é o portão da frente, né? Então o Cole Ele não Ele já foi um demônio Ele mudou a natureza dele Isso é bem diferente De tudo que a gente já viu em Dragon Age A gente viu a natureza De um personagem mudar Que foi o Justice E não foi nem um pouco legal E aí, Harding? O que está acontecendo? A minha irmã Liliana Olhou comigo hoje Eu acho que ela vai ter me matado Ah Você não deveria estar lá Scouting? Em um pouco Nós estamos em Skyhold Para suprimentos e uma mudança de personagens Não eu, mas Indispensável Então, quem é o Scout Harding Realmente? Eu? Eu não sou ninguém Eu vivo perto da Redcliffe Toda minha vida Herdei sheep Para o meu neighbor Quando a Inquisição Chegou a minha cidade Eu ajudei Por dizer-lhes Tudo que eu sabia Sobre a área Então eu acreditava Eu queria ver o mundo Antes que ela foi desfazada Por aquela coisa Outra Hum O que está acontecendo? O Ambassador Montelier Me enviou um vasco de flores Para agradecer-me Por meu trabalho Ela é tão bonita Ok Eu tenho que ir Ok Harding O que é isso aqui? Apareceu um negócio Para clicar Sarah está aqui Vivian Blackwell Parece que os personagens A gente acabou de chegar Eles não tem muito Para onde ir E aí Sarah Então Inquisitor É Inquisitor Agora, certo? Lembra da guerra Que nós falamos Deixar Full de pequenos Baddes Olha Se ela responder Me conte A Sarah é muito doida Mas ela é boazinha Olha Corifios parece bem real A história do que nos A história do que nos É muito real Não me engança Oh, espera É muito tarde, certo? Um Magistro Que derrotou a cidade É um sonho É um sonho Eu quero dizer Se é real real Então a sala de O que é Real 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 A sala precisa A sala de Então a O que é Real 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 Fairy Stories About O que é E O que é Real 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 Você acredita ou não? Quero céticos como você. Continua chamando isso de nonsensio. Essa perspectiva vai manter a Inquisição. Oh, eu posso fazer isso. Claro que eu poderia usar um pouco mais de pessoas gritando não. Nós lutamos, as coisas ruins vão, todo mundo se calma e tudo vai voltar ao normal. Uma boa, bem pagada normal. Bom, isso quase fez sentido. Ela é muito doida. Você está começando a não parecer totalmente louco. Beleza. O que ela falou tem sentido, né? Tipo, Andrasta definitivamente é real. Agora, Corifios, ele pode ser simplesmente um mago muito velho e poderoso. e louco. Ahn, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Ahn... Vamos falar com Blackwall agora. Primeiro, depois a Vivienne. Então, isso é o Skyhold. Vem, vamos explorar os rampartos. Eu quero examinar nossas fortificações. Oh, louco! Estamos seguros até agora. Estamos seguros até agora. Hum... Você não tem utilidade, morto. Veja que esse entusiasmo de sua vida não vai te matar. Eu não seria o primeiro a morrer em seu serviço. As pessoas flogam para a sua banha, tentando lutar contra o heraldão de Andraste. Sua fé é um lixo, e sua Inquisição pegou ela. Eu não sei. Eu não sei. O que se eles estão certos? Isso nem importa? Você não vê o que você é para eles? Sem você, eles seriam consumidos por desespero. Nós todos iríamos. Eles precisam de você ser o messenger Andraste. Isso nos dá esperança. A verdade não importa. Ahn, escuta-me falar. O seu tempo é valioso, e eu tenho gastado o suficiente. Ok. Sem problema. Não desperdiçou nada, não. Olha o Varick ali em cima. Eu deveria falar com ele agora? Eu não sei se eu deveria falar com ele. Vamos lá. É tanta gente para falar, cara. É muita gente para falar. É muito diálogo para fazer, é muito personagem para falar. E aí, Varick? O quê? Use a lendária aparência do campeão de Kirkwall. Campeão de Kirkwall personalizado. Recriar a aparência? Não. Padrão. O quê? Inquisitor, conheça o Hawk. O Hawk. O Hawk, cara. O Hawk, o Inquisitor. Eu pensava que você poderia ter algum doutor amigo sobre o Corypheus. Você e eu o lutamos, depois de tudo. Essa visão me lembra da minha casa em Kirkwall. Eu tinha um balcão que me olhava toda a cidade. Eu o amei antes. Mas, depois de um tempo, tudo que eu podia ver eram as pessoas lá fora, dependendo de mim. Rapaz. Já vi o preço de perder. Você ouviu sobre Haven? Eu tenho. É por isso que estamos aqui agora. E por isso que eu tenho batalhões em vez de balcões. Que eles te serviram bem. Varick disse que você lutou com Corypheus antes. Ele lutou e matou. Os Wardens gris estavam mantendo ele. E ele, de repente, usou sua conexão com a escravidão escuro para influenciá-los. Corypheus entrou em suas cabeças. Fechou com suas mentes. Fechou-os contra os outros. Se os Wardens desapareceram, eles poderiam ter caído de seu controle novamente. Hum. Talvez isso é irreversível. Se isso aconteceu com os Wardens, você acha que possamos libertá-los? É possível. Mas precisamos saber mais primeiro. Eu tenho um amigo dos Wardens. Ele estava investigando algo que não se relaciona para mim. O nome dele é Loghain. Loghain? A última vez que falamos, ele estava preocupado sobre corrupção em ranks dos Wardens. Desde então, nada. Corypheus certamente se qualificaria de corrupção em ranks. O seu amigo desapareceu com eles? Não. Ele me disse que ele estaria escondendo em um antigo smuggler de Crestwood. Caramba! Loghain! Se você não sabia sobre Corypheus, o que você estava fazendo com os Wardens? Os Templars em Kirkwall usavam uma forma estranha de lyrium. Ele era red. Eu esperava que os Wardens me falasse mais sobre isso. Nós encontramos red lyrium. Corypheus estava usando ele para corrupção dos Templars e transformá-los em seus escravos. Espero que o meu amigo nos Wardens conheça mais. Caramba! Obrigado! Eu aprecio a ajuda. Eu estou fazendo isso tanto para mim mesmo quanto para você. Corypheus é minha responsabilidade. Eu pensei que eu tinha matado ele antes. Esta vez, eu vou garantir disso. O que você está? O que você está? Ahn... Por que você está sozinho? Eu ouvi que você tinha família e amigos em Kirkwall. Onde estão eles agora? Quando os Wardens começaram a atingir estranhosmente, eu tive o meu amigo Aveline tirar minha irmã das marcas. Isabela e eu nunca acreditamos em ser tiradas. Quando eu tive que ir em esconder, ela compreendeu. Nós vamos nos vermos novamente. Até então, ela vai ter divertido. Mas, provavelmente, não ter muito divertido. Ahn... Beleza. O que o Varric lhe disse? Eu acho que o Varric está te ensinando informações sobre a Inquisição. O que ele disse sobre mim? Só coisas boas, eu prometo. Eu estava um pouco surpreso, na verdade. O Varric não é um para a religião em geral. Mas ele pensa muito sobre a Inquisição. Eu acho que a frase exata foi... Ele tem um bom risco para fixar o Mestre de Blonde. O Mestre de Blonde. Nossa, o Anders, cara. Conte-me sobre o Anders. Eu gostaria de saber mais sobre o Anders. O que era ele? Eu não sei se era apenas o Anders. Ele era louco. No final, não havia mais nada dentro dele, excepto essa necessidade de começar uma guerra que ninguém poderia ganhar. Você disse que você pensou que você matou o Carypheus? Os Varricos deixaram ele em prisão. Eles usaram o sangue do meu pai em um ritual para encarar o Carypheus dentro. Mas ele ainda poderia se aproximar e influenciar o pensamento dos Varricos. Ele enviou-los depois de mim. Ele enviou-los. E eu não pensei que eu matou-lo. Quando a guerra foi terminada, ele estava morto na terra. Talvez o TIE para a Blonde de Blonde se tornou-lo de volta. Ou talvez seja o Tevinter magico antigo. Mas ele estava morto. Eu te juro. Caramba! Caramba! Meu irmão! Teve muito diálogo aqui, né? Deixa eu ver se o OBS não está trolando. Bom! Olha a garrafa de bebida na frente. Eu vou encerrar por aqui. Teve muito diálogo. E muito diálogo importante, tá? No próximo episódio a gente vai estar terminando os diálogos da Fortaleza. E já dando início a algum mapa. Alguma exploração em algum local. Obrigado por terem assistido, mano. Cara, foi muito legal ter visto o Hawk. É muito legal ter o nosso personagem aqui de volta, né? Beleza, então... Fui!